Olá, hoje eu tô aqui com o vídeo com o meu primo, novamente. Eu ainda não... Começou e é isso aqui. É a mesma do teu? Cadê? Tô tentando correr. É, a mesma. A mesma? Ai, eu parei no negócio roxo, não pode... A gente tá no mapa novo, né? Nova atualização. Nova atual... Ai, eu fui jogada pra fora! Meu Deus, vai ser muito difícil, Arthur me espera. E se inscreve no canal aí. E vai no canal do Ked. É o Ked que é o nome do canal dele? Eu não sei falar direito. É Kedek. Kedek? Vai no canal Kedek, gente. Ai, meu Deus, eu tô... Tá me amassando aqui o rolo. De passar. Meu Deus, eu tô aqui na porta. Eu vou cair. Pra onde que a gente vai? Pra onde que a gente vai? Pra onde que a gente vai, sério? Eu tô falando sério. Não! Não! Ai, que susto. Mano, eu tô já na frente. Tu já ganhou? Não. Não, não. É porque tu é aquela pessoa de esperar. Duas pessoas já ganharam. Ai, eu tô com medo de perder. É sério. Ai, eu não consigo aparecer dessa alavanca, olha. Isso aqui. Eu já classifiquei. Classifiquei. Ai, 10, 10, 10. Eu não vou chegar nunca. Eu sei que eu não vou chegar. 11. Ai, pula aqui. Pula aqui. Pula. Pula, bicho. Pula, bicho. Pula só, bicho, que não faz nada. Morre logo. Como é que vem? Como é que passa aqui? Só falta uma pessoa que vai... Ai, meu Deus! Eu tô te despectando. Só falta uma pessoa pra passar. Agora eu fico me despectando. Sai, eu vou sair. Acho que tu tá me ganhando aqui. Não sai não. Fica me olhando, bicho. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ative as notificações. Falei, Luiz, que vai achando o filme que vai se juntar. Eu tô te vendo aqui que tu ganhou. Esse torrado aqui, olha. Arthur, eu vou pausar aqui porque eu vou sair. Eu tô muito triste. Ai, eu vou participar da segunda? Não. A tua segunda? Não vai não. Tu vai ficar me despectando. Ou uma... Eu tô te vendo. Eu tô te vendo, pô. Aperta pro lado. Peraí. Aperta. Aperta pro lado, que lado? Aperta pra chegar em mim. Aperta, vai. Tá chegando em tu? Peraí, deixa eu ver. Tu é esse aqui? Não. Não, vai apertando. Aperta, apertando. Não é esse. Ah, tô chegando no nome de torrada. Torrada. Tô te vendo correndo. Corre pra qualquer um lado. Arthur, eu tô te vendo correndo. Gente, a internet tá muito ruim. Tá muito ruim? É a minha que tá muito ruim. Meu Deus, tá sendo arrastado igual a pouco. Duzentos e trinta de pinto. Peraí, sai. Gente, tá muito difícil sobreviver aqui. Muito difícil sobreviver. Tá facíssimo. Pro. Eu sou agruba ainda. Gente, eu vou parar de gravar aqui rápido. Eu toquei de tu, sem querer. Não, menina. Deixa eu ver aqui. Não pausa, não. Bora, deixa o povo ver. Tanto que eu sou bom. Tanto que tu é bom. Tu tá gravando, pelo menos? Não. O quê? Deixa eu gravar. Torrada, achei. Tu passou no negócio amarelo, né? Agora tu vai passando no negócio verde. Tu passou por baixo, né? Passou. Eu tô olhando aqui. É o teu celular. Tu voou mesmo. Não. Ah, vai. Tu morreu. Agora, gente. Tô sacrificado. Eu consegui sobreviver. Respect. Pam, 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 pam. Tu viu, eu caindo? Vai, vai, vai. Ai, eu quero que tu perca. Gente, eu vou pausar. É sério, gente. Não, não. É porque o tempo também. Tem tempo? Vou jogar contigo. Ah, o final, gente. Olha, vejam o final. Rapidinho, gente. Eu vou pausar aqui. Não pausa. Ah, não. Ah, já escolheram? Já escolheram. Eu não tô achando. Tô te vendo. Tu cai no chão. No chão. Põe vizinho. Tá em vizinho. Vamos ver. Não tô te vendo. Mas a segreda tomou o aspecto de torrada. Da torrada. Tu caiu no chão. Ah, não. Caiu não? Meu Deus, bicha. Não põe a mão. Mudei sem querer. Ah, não. Agora tu parou de ficar vizinho. Melhor. Eu tô vizinho. Tá não. Aqui eu não tô te vendo vizinho, não. Agora tu não vai mais. Não, eu tô ruim sem internet. Ai, não. Fui pensado que eu tava jogando. Agora eu te perdi. Ai, te perdi de novo. Por favor. Estratégia. Tô te vendo. Tu tá aí em cima. Como é que tu vai ganhar meu filho? Se tu tá sendo ruim desse jeito. Na internet. Eu vou ir. Como é que eu tô negando? Eu tô com a chineira. Eu tô vendo? Eu tô vendo tu no tubo. Agora tu tá quase chegando mesmo. Ainda ninguém ganhou. E só uma pessoa pode ganhar. E essa vai ser. Eu acredito que seja tu. Cadê tu? Alguém te chegar bem. Alguém te chegar. Ai, meu Deus. Tu te troquei sem querer. Eu vou ser campeão. É campeão. É campeão. É campeão. É campeão. É campeão. Ainda não. Agora sim. Fui. Eu sou campeão. Campeão. Fui. Campeão. Uma vez. Uma vez. Gente. A primeira vez que ele tava jogando. Ficou muito tempo. Já tava estalado no celular dele. Agora tá carregando. Tá escolhendo mundo. Tá escolhendo mundo. Tá escolhendo mundo. Tá escolhendo mundo. O mapa. É o mapa. Seja o mapa bom. O mapa mais difícil, velho. Não. O mapa mais difícil não. Vai ser ruim pra mim, meu filho. Aí foi o mapa mais difícil. Qual é o mapa mais difícil? Ainda não foi o meu. Agora foi. Gostando. Esse mapa até é difícil pra tua. Eu tô tentando te encontrar. Te encontrar, Arthur. Você tô. Mano, os caras tudinhos são multi. Eu tô tentando encontrar. Os caras tudinhos são roupas. São pessoal aí. Não. São ruins demais esses caras. São ruins demais? Igual eu? É só nós dois. Bora. Eloisa love. Gente. Por que que elas vão ter se não me feio? É hoje a irmã dela. É. E vou no camarada lá também. É. Isso é... Michá. Michá aqui. Machá aqui, né não? Arthur, cadê? Arthur, tu tá sendo jogada com um monte de coisa. Eu já tô aqui na... Linha chegada. Esperando. Esperando? Tu tá me esperando? Ou tu não foi, não? Tu pode ser o primeiro ganhar. Tu sabe disso. Ai, eu tô muito boa. Pula, pula, pula. Pula, pula. 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 Por favor, ganha aí rapidinho pra mim. Espera aí. Gente, ele tá usando. Gente, é eu que... Meu Deus, tá alagado demais. Minha boneca é louca. Bonequinha doida. Gente, eu não consegui, não. Espera aí, deixa eu conseguir ficar. Meu Deus, por favor, me ajuda, Arthur. Arthur, eu tenho que ganhar. Por favor, Arthur. Deixa eu andar agora na parcelera. Deixa eu andar na parcelera. Obrigada, Arthur, por fazer eu ganhar. Sério, Arthur. Ele tava jogando, gente. Olha, eu tô maçando. Pode tirar. Não, não, não. Isso tem muita presença. Deixa mais. Tá bom. Tá caro. Pode... É, apareceu aqui. Apareceu. Eu só botei ela pra ir por causa que... Eu tava perdendo. É. Eu tô te vendo, torrada. Eu tô pertinho de tu, olha. Tu aqui e eu aqui. Ainda não tá escolhendo nosso mapa. Para. É para escolher nosso, torrada. Torrada, olha. Eu não sou muito... Eu sou muito... Eu sou tão nova, torrada. Torrada com geléia, você... Olha, planeta. Ah, não. Esse é o mapa, na minha opinião, mais difícil. Por que tu não ganha? Eu ganhei. Ah, peraí que eu ganhei. O mais fácil é muito fácil. Eu tô tentando... Ai, meu Deus, eu vou ser jogada pro espaço. Vou matar igual no Among Us. Arthur, eu tô pensando em jogar Among Us. É sério. Hoje. Among Us é muito comum. Among Us não é ruim. Among Us é pouco. Tu sabe que tá gravando. Tá gravando, eu sei. Tô pensando em jogar Among Us. Gente, se vocês quiserem que a gente jogar Among Us... Escreve nos comentários. Isso, comentem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu só faço isso. E falem pra gente não jogar, porque Among Us é muito ruim. É muito ruim. Eu tô invisível, Arthur. Quem acha Among Us ruim, dá a hashtag coração. E quem acha bom, dá a hashtag like. É, e dá a like. E compartilha com os outros, vocês acham bom. Arthur vai ser aqui pra mim, por favor. Tô muito poesa. Eu não sei pra onde que eu vou. É sério, eu não sei pra onde que eu vou. Eu não sei pra onde que eu vou. Arthur, pra onde que eu vou que eu... Aquela, ela é o início. E esse... Meu Deus, como tá no início? Não tá no início ainda. Eu não sei, cadê? Eu não sei pra onde que eu vou. Qual lado que é? Ah, pera lá. Tem até a placa ali, meu Deus. Eu sou burra. A gente tem que ganhar pra essa menina. Pera aí, deixa eu só me classificar. Se classifica o melhor. Ai, meu Deus. Eu fico perante. Me classifiquei, me dá aqui. Ai, meu Deus. Ai, eu vou jogar no espaço sem querer. Menina. Isso aqui que é chato. É, eu que tô jogando, né? É, ele que tá jogando, gente. Só uma informação. É que ele é melhor nesse jogo. E eu vou jogar Among Us no próximo vídeo. E vai ser com ele, gente. Porque eu preciso do mapa dele. Eu não sei... Eu não, só preciso do teu mapa. Que mapa, menina? Eu botei lá no latim. Dá pra tu jogar sozinha. Sozinha? Eu sozinha? Como é que eu vou jogar sozinha? Porque você não vai ter um postor? Um cara. Qualquer uma pessoa... Olha aí, descansificou. Agora que eu me olhei. Tu não foi pra final. Tu não teve a oportunidade de vencer o jogo. Ah, eu tô andando ali. Tá, mas... Eu tô do teu lado. Eu não fui desclassificada. Eu não fui desclassificada. Foi sim. Fui não. Foi sim. Fui não. Foi. Ah, Arthur não parar de jogar. Gente. Eu acho que eu vou acabar pro vídeo. Já tem nove minutos. Minha mãe só deixa até dez minutos. Olha aí, gente. Olha aí. Agora é isso aqui, ó. E eu não vou botar no teu. Eu vou botar em outra pessoa que tem. Gente, essa menina é ruim. Aí na hora... Gente, antes de gravar, ela ficou só abusando. Ah, tu vamos jogar. Tu vamos jogar. Meu Deus, calabuco. Vamos jogar. Vamos jogar. Não querendo. Não falando. Gente, no próximo vídeo, a gente vai jogar um jogo muito bom. Among Us não. Não vai ser Among Us. Vai ser Block Me Go. É, Block Me Go. Aí vai jogar jogo de quebrar as camas. E vamos ver quem é que vai ganhar. Ele vai querer fazer piada comigo. Gente, eu... E não vai ser um conteúdo. Eu vou fingir que eu sou o senhor Pedro. Eu vou... E quem não sabe quem é o senhor Pedro, se inscreve lá, que é muito bom. É. Então me inscreve no canal da chat, que eu amo esse chat. Não. 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 Tu tá com a cara. Uau. Eu fui campeão. Não. Tu perdeu. Eu sou campeão. Não. Aqui tu perdeu. Mas aqui tu perdeu. Mas aqui tu perdeu. É. Eu sou campeão. Ah, tu. Não, o vídeo vai parar, gente. Gente. Já dá 10 minutos. Fui campeão duas vezes. Tchau. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Respeita. Ativa o sininho das notificações. Eu sou muito bom. E deixa o like. E você comenta. Você comenta. Respeita. Você comenta. Respeita.